Oi, gente! Não, eu não uso óculos de grau, mas o vídeo de hoje foi pedido por vocês. Então eu trouxe uma dica de maquiagem pra vocês aí que usam óculos de grau. É claro que todas as maquiagens aqui do canal dão certo pra quem usa óculos, né? Só que a opção de hoje, ela é mais iluminada, ela é uma maquiagem que eu acho que vai realçar o olhar, sabe? Vai dar aquele tchan, assim, mesmo se você tiver com óculos de grau. Então, tô fazendo com muito carinho pra vocês. Se você gostou aí dessa ideia, já clica muito aqui em gostei e se inscreve aqui no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E vamos lá! Ai, que fofinha! Eu vou aproveitar esse vídeo também pra testar alguns produtos com vocês. Vou começar aplicando esse serum, gotas de encantamento regulador de oleosidade da Ruby Rose. Ó, esse aqui é uma novidade, eu ainda não testei. Vou testar aqui junto com vocês. Vou espalhar com a mão mesmo. Eu achei esse aqui legal porque, geralmente, esses produtinhos assim, são óleos, né? E a minha pele, ela é mais oleosa, tanto que eu tenho algumas acnes e tal. Aí, quando eles lançaram isso, eu fiquei bem empolgada, né? Porque ele ajuda a regular a oleosidade ao invés de hidratar, né? Claro que toda pele precisa de hidratação, mas vocês entendem, né? Vou usar essa base aqui da Revlon e vou misturar com essa base fluida da Vult. Eu ainda não usei essa base aqui da Vult, mas aí eu vou usar ela pra fazer uma misturinha. Porque essa da Revlon tá um pouquinho clara e essa daqui tá um pouquinho escura. Então, eu acho que as duas, né, talvez deem certo juntas. Ah, gente, a pele, né, a gente faz como de costume. Você faz aí do jeito que você preferir. Mas eu gosto de fazer a pele junto com vocês, pra também ir dando algumas dicas, pra ficar tudo, né, desclarecido. Gente, eu fico numa aflição pra aplicar produto assim, de gota. Nossa, eu fico, tipo, com medo dele escorrer e sujar minha roupa inteira, mas enfim. Gente, eu vou deixar o link de todos os produtos aqui na descrição, tá bom? Que linda! E agora eu vou espalhando tudo isso e misturando. Olha, parece que vai ficar bem no tonzinho da minha pele. Gostei já. Não, e ficou uma cobertura, assim, reboco, ó. Porque cobriu tudo, tudo. Nem precisa usar muito corretivo. Agora eu venho com uma esponjinha dando batidinhas, só pra uniformizar mais. Tirar um pouco do excesso do produto que ficou acumulado em algumas partes do... Olha a diferença quando vem com a esponja. Dá uma uniformizada, né? Aqui, sem a esponja, a base parece que não grudou na pele direito. Corretivo, eu vou usar esse daqui da Revlon também. Ele não é muito iluminador, ele é mais assim no tom da minha pele. Aí eu gosto de usar ele no dia a dia e tal. Pó pra selar toda a pele. Tô amando esse pó HD aqui, dessa marca Absolute New York. Ele é um tom meio amarelado que eu acho que fica muito bonito, porque ele ajuda a dar uma iluminada também. Agora eu vou corrigir as sobrancelhas como de costume e já volto. Voltei. Agora eu vou pegar o mesmo pó que eu usei e vou fazer uma caminha de pó aqui nas minhas olheiras, pra gente começar a fazer o olho e não correr o risco de sujar aqui embaixo. Depois é só varrer esse pó aqui e tá tudo certo. Gente, a maquiagem é um negócio que a gente faz cada coisa, mas no final dá tudo certo. Eu vou usar essa paletinha da Huda Beauty, que eu comprei lá em Orlando na viagem. E, gente, sério, essa paleta é maravilhosa, que pigmentação incrível. Eu já usei algumas sombras, mas nem todas, então hoje eu vou usar ela aqui com vocês. Vou começar usando esse marronzinho claro e um pincelzinho de esfumar e vou aplicando no conca. Pronto, apliquei o marronzinho. Agora eu venho com esse tom aqui, que é um marrom. No vídeo ele tá meio rosa, meio... enfim. Mas é como se fosse um marrom mais puxado pro roxo, sabe? E aí eu vou aplicando aqui, mais no cantinho. Olha essa pigmentação. E vai esfumando como se não houvesse amanhã. Pronto, gente. Olha que sombra maravilhosa. Nossa, tô apaixonada. Agora eu venho com esse delineador preto da NYX. Ele é a prova d'água. Eu amo essa caneta delineadora. Ó, a ponta é bem fininha. E aí eu vou fazer um delineado de gatinho. Se você tem dificuldade, faz só um delineado normal, não puxa a ponta ou tenta fazer uma pontinha esfumada. Mas já tem um vídeo aqui no canal em que eu ensino como fazer um delineado de gatinho. Então se você quiser algumas dicas, é só conferir lá. Tá bom? Mas eu confesso que esse é um momento, assim, de tensão. Porque delineado vai muito do dia. Tem dia que você faz de boa, agora tem dia que parece que o treino não dá certo. Mas hoje vai dar certo. Pronto, delineado feito. Não vou mexer muito aqui, não. Porque senão depois, né, vai só piorar nas coisas. Mas eu achei que deu certo. Eu fiz um delineado nem tão fino, nem tão grosso, como vocês podem perceber. Ele tá assim, de um jeito assim, mais normal, sabe? Só que agora eu vou vir com glitter. Vou usar esse glitter da Estila, que é líquido. Pra fazer como se fosse um delineado duplo de glitter. Mas aí o que você pode fazer? Se você não tem um delineador brilhante ou, enfim, um glitter líquido. Você pode vir com um gel ou um fixador de sombras. E depois ir colando o glitter. Ou até mesmo uma sombra mais brilhosa que você tenha. Enfim, isso daí vai da sua criatividade. Só que quando eu imaginei uma maquiagem com um óculos de grau, eu imaginei que um delineado com glitter ia ficar bem bonito. Então a dica é colocar alguma coisa que vai iluminar o olhar, sabe? Porque eu acho que vai ficar bem bonito. Peguei aqui, sujei um pincelzinho mais chanfrado de glitter. E vou aplicando, dando batidinhas em cima do delineado que eu fiz. Eu já usei um glitter desse no vídeo da maquiagem rose gold. Só que era a cor rose gold. Esse que eu tô usando é a cor Kitten Karma. Agora eu vou fazer a mesma coisa no outro olho. Agora eu vou colar cílios postiços. Ok, eu sei que muitas pessoas que usam óculos não gostam de colar cílios. Porque atrapalha, né? Quando você tá piscando, gruda ali no óculos, enfim. Só que eu vou colar um menor. Não vou colar um tão grandão assim. Então espero que dê certo. Pronto, cílios aplicados. Ele é até grande, mas não é o maior de todos. Mas ele vai ajudar a dar um volume, assim, a hora que for aplicando a máscara. Agora eu vou limpar esse pó que tá aqui embaixo. Vamos varrendo. E aí eu vou pegar essa sombra aqui, ó, da paleta. E vou aplicar aqui abaixo da linha W. Agora eu vou pegar essa paleta, que é da Rude. Ela tem várias sombras. Mas eu vou pegar essa daqui, ó, que é uma sombra bem brilhosinha. Então você pega aquela sombra mais cheia de brilhinho que você tem aí, pra gente iluminar aqui o cantinho do olho. Máscara de cílios, pra unir os cílios postiços com os naturais. Gente, essa máscara aqui da Indice Berenice é maravilhosa. Eu preciso indicar pra vocês. É essa amarelinha, máscara exagerada, volume. Tipo, quando eu não quero usar cílios postiços e eu coloco ela, parece que eu apliquei cílios postiços. Tanto que ela é incrível. Parece que eu queria uns cílios pequenos, mas esse parece que tá meio grande. Vamos ver a hora que a gente coloca esse óculos, né? Mas assim, gente, confesso que essa maquiagem dá pra qualquer pessoa, gente. Sério, assim, é uma maquiagem muito neutra, entendeu? Lógico que o marrom é mais puxado pra um rosa meio roxo e tem um glitter. Mas, tipo, é uma maquiagem que dá pra qualquer tipo de ocasião, assim, sabe? Não precisa ser só pra quem precisa usar óculos de grau, enfim. Vocês entenderam, né? Vou aplicar aqui embaixo também. Pra fazer o contorno do rosto, vou usar essa paletinha aqui da Eudora. O blush, eu vou usar esse daqui da Rino D, que é um tom bem laranjinha, que eu gosto bastante também. Pra gente fugir do rosinha de sempre. O iluminador, vou usar essa paleta da Louis Ansi Luminous. Iluminador e bronzeador, então tem uns tons mais clarinhos e outros mais escuros. Vou usar esse tom aqui, ó, pros dois. Vou misturar esses dois aqui. E esse mais escuro, eu vou vir com ele aqui no rumo de onde a gente fez o contorno. Eu acho que dá um efeito bem bonito. Bom, eu poderia usar um batom mais nude, mas eu quero colocar um mais escuro pra vocês verem que também dá certo. É, vou usar esse aqui que é o Chocoli, da Quem Disse Berenice. Tá pronta a nossa maquiagem, hein? Tá pronta. Gente, só tem um porém. O óculos fica dando um maior reflexo aqui, ó, na câmera. E aí fica meio difícil de vocês verem a maquiagem com o óculos. Aí eu tenho que ficar meio assim, ó. Mas, enfim, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham se inspirado, né, na maquiagem. Como eu disse, a maquiagem dá certo, né? Pra quem usa óculos, pra quem não usa, enfim. Mas a ideia dessa maquiagem pra quem usa óculos é porque ficou um olho, tem glitter, tem esfumado, tem delineado, tem um batom escuro. Mas, ao mesmo tempo, fica uma maquiagem suave e que vai realçar o seu olhar, sabe? Porque o óculos, geralmente, né, tem o grau ali e ele aumenta o seu olho. Então, quando a maquiagem tá delicada, tem um glitter, eu acho que realça ainda mais o olhar, sabe? Essa é a minha dica. Mas, enfim, como eu disse, qualquer maquiagem aqui do canal dá certo. Vai muito do seu gosto também. Então é isso. Se você gostou, não esquece do gostei, de se inscrever pra acompanhar os próximos vídeos. E também manda esse vídeo pra aquela sua amiga que usa óculos, enfim. Beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus